Bom dia gente, venham aqui em nome da Belcorp fazer um convite a todos vocês que estão à procura de uma oportunidade nova no empreendimento de vendas e abrir equipe, a empresa abre oportunidade para todos que queiram comparecer dia 19 na Panvicon Center às 17 horas, estarei lá esperando por todos vocês A oportunidade é apenas para mulheres ou homens também podem? A oportunidade é aberta para todas as idades, a todos os sexos, a gente não impõe idade nem sexo Bom, a primeira vez nós divulgamos aqui através do site Conquista News e do Facebook A procura foi grande? Graças a Deus, a procura cada dia tem sido maior, porque hoje em dia as pessoas procuram uma oportunidade nova e é o que temos hoje no mercado para proporcionar para as pessoas Telefone para qualquer dúvida é o 8831 37 38 ou 8825 2802 Procurar Kátia ou Lourival Procurar Kátia ou Lourald Aíd existência a gente moderna Obrigado.